No curso desta semana você vai conhecer a legislação de inteligência. Quem apresenta as aulas é o professor Estevam Freitas. Ele fala sobre o sistema brasileiro de inteligência e as agências que fazem parte dessa estrutura, além da legislação que trata da matéria. É agora no Saber Direito. Olá pessoal, aqui é o professor Estevam Freitas, novamente aqui no Saber Direito, continuando o assunto legislação de inteligência, tá? Nos nossos últimos encontros nós falamos sobre a legislação de inteligência, lei 983 de 99, a lei que criou a Agência Brasileira de Inteligência. Falamos também sobre o decreto 4376 de 2002, que vai regulamentar a lei que trata desse sistema de inteligência. Também tratamos de outros dispositivos legais relacionados à inteligência. O nosso objetivo hoje aqui é tratar exatamente sobre a questão do acesso a informações, ok? Então nós vamos tratar do acesso a informações. Vamos tratar o que está na Constituição Federal, o que está na legislação administrativa, tá? O que está previsto na Lei 12.527 de 2011, que é a Lei de Acesso a Informações. A gente vai dar um panorama geral do que vai estar relacionado aí à questão do acesso a informações. Mas para isso, vamos primeiro falar sobre um princípio importante, o princípio da publicidade, ok? O princípio da publicidade. O princípio da publicidade, ele está previsto no artigo 37 da Constituição, ok? Então vamos começar a analisar aí pelo artigo 37 da Constituição. O artigo 37 da Constituição, o pessoal vai falar sobre a administração pública e vai falar sobre os princípios da administração pública. É o famoso LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então quando nós falamos em princípios básicos da administração pública, é importante você lembrar desses princípios. Vamos falar rapidamente cada um, mas eu vou dar o foco aí acerca do princípio da publicidade, que é o que vai mais nos interessar quanto a gente falar aí sobre a questão de acesso a informações. Mas rapidamente, quando nós temos a legalidade do artigo 37, nós temos que lembrar que essa legalidade aí é a chamada legalidade restrita. Também chamada de princípio da restritividade ou legalidade administrativa. E o que quer dizer essa legalidade? Cabe ao administrador fazer o que a lei determina, ok? Cabe ao administrador fazer o que a lei determina. Diferentemente do que nós temos na chamada legalidade ampla, que está lá no artigo 5º da Constituição Federal. Porque na legalidade ampla é diferente. Todo mundo pode fazer tudo, tudo o que quiser, desde que não haja uma vedação legal. Então, a gente, em sociedade, podemos fazer tudo o que nós quisermos, desde que não haja uma vedação legal, ok? Já na administração pública, a ideia é diferente. O administrador público, ele é obrigado a fazer o que a lei determina. Mesmo quando a gente fala de discricionariedade administrativa, o que seria essa discricionariedade? Quando o administrador público pode agir com base na conveniência e oportunidade, ele tem que respeitar o que está previsto legalmente, ok? Então, ele tem uma discricionariedade. Ele pode agir com base na conveniência e oportunidade, mas ele não pode exorbitar o que está previsto na legislação. Ele não pode ir além do que está na lei. Senão, ele pode agir com o chamado abuso de poder. Tranquilo, então? Então, nós temos essa legalidade estrita. Cabe ao administrador fazer o que está na lei. Então, vamos discutir agora o segundo princípio previsto no artigo 37 da Constituição Federal. O princípio da impessoalidade. Do que trata esse princípio da impessoalidade? Quando o administrador público vai produzir um ato, ele sempre, 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 sempre deve almejar o interesse público. Então, quando vai praticar uma conduta, ele deve almejar o interesse público. Ato administrativo sem interesse público gera abuso de poder pela modalidade de desvio de finalidade. Professor, o que vem a ser um abuso de poder? Abuso de poder é quando a autoridade pública, ela, apesar de competente para praticar a conduta, ela exorbita os limites de sua atuação ou se desvia das finalidades administrativas. Perceba, apesar de ser competente para a prática do ato, ele exorbita os limites de sua atribuição ou se desvia das finalidades administrativas. Perceba que nesse segundo elemento, eu falei, se desvia das finalidades administrativas, que é exatamente o abuso de poder por desvio de finalidade, que é quando o administrador público, sem respeito ao princípio da impessoalidade, ele pratica o ato sem o devido interesse público. Ele pratica o ato por interesse próprio ou de outrem, sem o interesse público. É a chamada impessoalidade. O terceiro princípio que nós podemos destacar dentro do artigo 37 é o princípio da moralidade administrativa. Então, vamos lá falar dele. Quanto à moralidade administrativa, pessoal, nós podemos criar três conceitos importantes aí quanto à moralidade. Nós temos o conceito de moral, conceito de imoral, conceito de amoral. O moral é o que está previsto na moralidade administrativa, chegar no horário, sair no horário, ter uma conduta compatível com a administração, tudo isso é moral. O imoral, ao contrário, é o que vai ferir a moralidade administrativa. Um exemplo, você chegar atrasado, ter uma conduta escandalosa, isso é uma conduta imoral. Já o amoral, por sua vez, é diferente. O amoral é aquilo que não está previsto na moralidade administrativa, mas a sua prática não vem o quê? Pessoal, ir contrário à moralidade administrativa. Um exemplo, uma conversa entre servidores durante o trabalho, sem retardar o serviço, em algo alheio à administração pública, é uma conduta amoral. Importante tratar sobre o assunto, por quê? Porque uma conduta amoral, em regra, o servidor público não vai ser responsabilizado administrativamente pelo fato, mas ele vai ser responsável pela conduta imoral. O imoral, neste contexto, que parece ter um contexto um pouco mais filosófico, mas é um contexto administrativo nessa análise, ele está relacionado mais à ilegalidade. O imoral, a gente poderia fazer uma associação maior à ilegalidade administrativa, ok? Então, nós temos esses três conceitos para discutir a questão da moralidade administrativa. O terceiro princípio básico, ou expresso, ou explícito da administração pública, prevista no artigo 37 da Constituição, ok? Vamos, então, para o quarto princípio administrativo. O princípio da publicidade, e é o princípio que eu vou dar mais destaque aqui. Quanto ao princípio da publicidade, pessoal, o que nós temos? Em regra, o ato deverá ser público. Esta é a ideia. Em regra, o ato deverá ser público. A publicidade é a regra e não a exceção. Pessoal, a publicidade é a regra. Mas esta publicidade, ela possui exceção? Sim. Então, a primeira análise que a gente tem que fazer é o seguinte, pessoal. A publicidade, ela tem o efeito que nós chamamos de efeito juristântum. Ela é relativa, tá? Então, essa publicidade, apesar de ser a regra dentro da administração pública, ela possui alguns elementos excepcionais. E esses elementos excepcionais que a gente pode ter, um exemplo, a gente pode analisar o artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal. Então, vamos lá. Artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal. Do que vai tratar o artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal? O artigo 5º, inciso 33, vai dizer que todo mundo tem direito a acesso a informações. Percebam, todo mundo tem direito a acesso a informações, tá? Salvo quando esta informação for imprescindível para a defesa do Estado e da sociedade, ou mesmo para a intimidade das pessoas. Retomando, então, todo mundo tem direito a acesso a informações. Salvo quando essas informações forem imprescindíveis para a defesa do Estado e da sociedade, tá? Ou mesmo para a intimidade das pessoas. Neste caso aí, pode-se dar a ideia do sigilo. E aí, o sigilo, a gente vai ver mais à frente, essa ideia é exatamente quando um documento deve ser considerado sigiloso, tá? É a ideia. Quando ele tem o sigiloso, é o que nós chamamos dentro da área de inteligência de um documento sensível, tá? Um documento sensível, uma informação sensível, é aquela informação que ela tem a necessidade de um cuidado maior quanto a ela. Então, quando você vê numa legislação documento sensível, informação sensível, possivelmente vai ser aquela informação que ela vai ter algum grau de sigilo, tá? Ela vai ser classificada com algum tipo de grau de sigilo. Então, percebam, apesar do artigo 37 tratar lá da publicidade, que os atos administrativos deveriam ser públicos, o artigo 5º, inciso 33, vai falar sobre o acesso a informações, que todo mundo terá direito a acesso a informações, salvo quando essas informações forem imprescindíveis para a defesa do Estado e da sociedade. Agora, você pode perguntar, Professor, quais seriam os instrumentos, então, para a gente poder ter acesso a essas informações? Instrumentos esses no âmbito administrativo ou instrumentos esses no âmbito judicial? Então, vamos lá, continuando a ideia do princípio da publicidade, vamos falar sobre a ideia desses instrumentos. Uma análise importante, pessoal, quanto à ideia de instrumentos é a seguinte, tá? Vamos analisar o seguinte, vamos verificar. Primeiro, administrativamente. Administrativamente, nós vamos ter o seguinte, administrativamente, você pode solicitar a qualquer momento uma informação perante a administração pública. Logicamente, se a gente falar em administração pública federal, esse dispositivo da administração pública federal, pessoal, a gente vai analisar, a priori, na Lei 9784 de 99. A Lei 9784 de 99 é a Lei de Processo Administrativo Federal. Então, a gente vai falar dessa lei. Lei 9784 de 99 é a Lei de Processo Administrativo Federal. E quando você faz uma solicitação, um exemplo, em um órgão federal, você vai até o Ministério e faz uma solicitação, vai se abrir um chamado processo administrativo. E esse processo administrativo, então, será regulado em regra pela Lei 9784. E por que eu disse em regra? Porque a Lei 9784 é uma lei geral que vai tratar, no caso, de processo administrativo do âmbito federal. Mas, logicamente, pode ter leis específicas para tratar esses processos específicos. E, neste caso, quando você tiver um processo específico para tratar de um determinado assunto, a Lei 9784, ela será aplicada de forma subsidiária. E o que seria de forma subsidiária? No que aquela lei específica for omissa, você vai poder aplicar a Lei 9784 de 99, a Lei de Processo Administrativo Federal. Mas vamos falar da lei rapidamente. A Lei 9784 de 99, ela vai tratar, então, de processo administrativo. Então, você faz uma solicitação perante a administração pública. E a administração pública, então, ela terá um prazo em regra de 30 dias para fazer uma análise do seu pedido, ok? Beleza. Se ela, porventura, negar o seu pedido, você pode discutir. Perceba, não estou falando da Lei de Acesso a Informações. Estou falando da Lei de Processo Administrativo. Se porventura for negado, você vai ter 10 dias para você poder questionar, tá bom? Você vai poder questionar e verificar o seguinte, olha, será que eu quero ainda essa informação? Você pode ter seu pedido deferido, você pode ter seu pedido indeferido, como é o exemplo que eu dei, ou você pode ter seu pedido deferido parcialmente ou também indeferido parcialmente, que neste contexto vai ser a mesma coisa. Então, repetindo, você pode ter seu pedido deferido, aceito, você pode ter seu pedido negado, indeferido, ou você pode ter seu pedido aceito parcialmente, ou seja, deferido parcialmente, ou negado parcialmente, indeferido parcialmente. O negado parcialmente, ou seja, indeferido parcialmente, ou deferido parcialmente, neste caso serão sinônimos, ok? Serão sinônimos. Então, porventura, você terá lá 10 dias para você recorrer. Na verdade, não seria um recurso diretamente dito, seria uma reconsideração. Essa reconsideração seria dirigida à mesma autoridade que indeferiu o pedido anterior. Se, porventura, ela vai reanalisar, e aí se chama reconsideração, essa autoridade, então, que vai reanalisar, fazer o reexame, ela terá 5 dias, anote, 5 dias para fazer essa análise. Se ela não reconsiderar no prazo de 5 dias, ela vai ter que remeter à autoridade hierarquicamente superior, a autoridade extra, que vai analisar já em grau de recurso aquele seu pedido. Percebam, agora ela vai analisar em grau de recurso o seu pedido. Analisando em grau de recurso o seu pedido, pessoal, o que vai poder ser feito? Ela pode mudar o pensamento, a ideia, que foi aí da autoridade inferior. Ela pode também fazer o quê? Ela pode fazer um... retirar. Na verdade, é uma coisa importante. Se teve um deferimento parcial, esse deferimento parcial você pode perder. Por isso que nós falamos que do recurso no processo administrativo, segundo a Lei 9784 de 99, é possível o que nós chamamos de reformácio impégios. E o que seria o reformácio impégios? Reformá para agravar. Então, cuidado com isso. A Lei 9784, em grau de recurso, analisa e traz a possibilidade do chamado reformácio impégios. Reformá para agravar. Ok? Então, neste caso, ele tem que ter feito essa análise. Agora, essa autoridade, ela vai poder deferir o pedido, modificando o ato da autoridade inferior. Ela pode fazer o reformácio impégios, mas, para isso, ela tem que avisar o solicitante antes, para ver se ele vai continuar com o pedido ou não. Ou, em outras palavras, ele pode também, pessoal, fazer uma análise aí e manter o indeferimento. Ok? Pode ser feita também a manutenção do indeferimento. Tudo bem, então? Então, vamos lá. Vamos analisar aí uma primeira pergunta. Eu queria saber se o princípio da publicidade administrativa tem exceções? Exatamente aquela análise do artigo 37 que nós fizemos, né? O artigo 37, então, fala da publicidade, e essa publicidade, então, ela é uma publicidade relativa. Por quê? Porque é o que nós chamamos de iuristantum. Iuristantum é a ideia do relativo. Por quê, pessoal? Porque nós vimos que o artigo 5º, inciso 33 da Constituição, ela traz a possibilidade de excepcionar essa ideia da publicidade, que diz, todo mundo tem direito a acesso a informações, salvo quando imprescindíveis para a defesa do Estado e da sociedade ou para a intimidade das pessoas. Então, neste caso, nós temos aí uma análise da publicidade sendo relativa e não absoluta. Apesar de ser a regra, a publicidade seria relativa. Tudo bem? Então, vamos continuar a análise. A gente estava fazendo análise, então, sobre o pedido na área administrativa. Vamos agora fazer uma análise do pedido no âmbito judicial. Beleza? Vamos lá, então. A análise agora é quanto pedido no âmbito judicial. Se, porventura, você tem uma informação negada no âmbito administrativo, você pode fazer uma solicitação no âmbito judicial. Até porque, pessoal, nós sabemos que temos uma premissa básica, que toda lesão ou ameaça ou lesão a direito poderão ser questionados via poder judiciário. Toda lesão ou ameaça ou lesão a direito poderão ser questionados via poder judiciário. Então, vamos fazer uma análise aqui. Vocês entendem que a informação é algo imprescindível para qualquer pessoa. Ter acesso à informação dentro de um Estado democrático de direito é imprescindível para qualquer pessoa, para qualquer cidadão, se a gente fizer uma análise aí do cidadão. Mas olha o que nós temos aqui, pessoal. Você quer acesso. Esse acesso foi negado na via administrativa, naqueles elementos que eu tratei com vocês. Então, você pode questionar na via judicial. Primeiro ponto. Para você questionar via judicial, você primeiro precisa questionar na via administrativa ou você pode questionar na via judicial diretamente. A regra, pessoal, por incrível que pareça, você pode ir direto à via judicial. Em regra, você não precisa questionar, fazer um pré-questionamento na via administrativa para você ir na via judicial. Logicamente que essa regra tem exceções. Como assim tem exceções? Vamos aqui para algumas exceções. Um exemplo. A chamada justiça desportiva. A justiça desportiva que só vai ter o nome de justiça, mas, na verdade, ela é via administrativa. Então, quando a gente vê uma estrutura do poder judiciário, a gente não coloca a justiça desportiva dentro da estrutura do poder judiciário, porque ela é uma via administrativa. Mas para você questionar alguma coisa judicialmente, primeiro você tem que questionar na via da justiça desportiva, quando a gente está falando em esporte, ok? Então, neste caso aí, nós temos uma primeira exceção, que primeiro tem que ter um pré-questionamento na via administrativa. Uma segunda exceção que a gente pode analisar é o direito ligado à previdência e assistência social. Exemplo. Se você quer dar entrada na sua aposentadoria, você vai ao órgão específico. Neste caso, uma autarquia específica, que é o INSS. Então, você vai até uma agência do INSS dar entrada na sua aposentadoria. Você não pode diretamente à justiça questionar uma aposentadoria. Você primeiro vai ao INSS. Se porventura o INSS negar, neste caso, você pode entrar com a ação judicial. Mas, primeiro, analise que você vai fazer um pré-questionamento na via administrativa, ok? Terceiro exemplo. Quando você tem um exemplo, uma súmula vinculante do STF. Lembre, súmula vinculante vincula quem? Vincula toda a administração pública e os demais órgãos do Poder Judiciário. Percebam? Vincula toda a administração pública e os demais órgãos do Poder Judiciário. Por que os demais órgãos do Poder Judiciário? Por que a Constituição fala isso? E os demais órgãos do Poder Judiciário? É para deixar claro que, dentro de todos os órgãos que integram o Poder Judiciário, o único órgão que não estaria vinculado diretamente a uma súmula vinculante é o próprio Supremo Tribunal Federal, ok? Só ele que não está vinculado a sua própria súmula, porque ele que cria a súmula. Todos os demais órgãos judiciais estariam vinculados à súmula vinculante. E a administração pública, toda a administração pública, seja ela do Poder Executivo, Lei Legislativo e Judiciário, tá? Nós estamos falando em administração pública, toda ela está vinculada à súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Então, vamos imaginar que uma autoridade pública, uma autoridade, um órgão público, na via administrativa, ele negue um direito, direito este, baseado em súmula vinculante do STF, tá? Então, neste caso, cabe a chamada, um instrumento chamado reclamação perante o próprio Supremo, porque houve um ato da administração pública que contrariou um ato, uma súmula vinculante da casa. Então, perceba que eu já falei de três. Nós temos o quê? Nós temos o direito ligado à Previdência e Assistência, nós temos Justiça Desportiva, nós temos também o direito baseado em súmula vinculante do STF. Um quarto, uma quarta exceção, pessoal, e essa exceção eu vou destacar um pouco mais porque é a ideia do acesso à informação, é o chamado habeas data, ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre o habeas data. Quanto ao habeas data, pessoal, para que serve o habeas data? O habeas data, primeiro, ele é um remédio constitucional. Você tem que saber, nós temos vários remédios constitucionais, como a ação popular, como o habeas corpus, como o mandado de injunção e também como o mandado de segurança e o habeas data. O habeas data serve para quando você quer uma informação a seu respeito de um órgão público, ou quando você quer retificar um dado. Então, você quer corrigir, retificar um dado. Pessoal, ou você quer ter acesso à informação, caso seja negado na administração pública, você entrará com o chamado, esse remédio constitucional, chamado habeas data. Mas percebam, para eu poder entrar com o habeas data, qual é a primeira premissa? A primeira premissa é eu ter solicitado na via administrativa. Então, eu fiz essa solicitação na via administrativa. E essa solicitação, ela foi o quê, pessoal? Ela foi negada. Então, se eu solicitei na via administrativa e essa solicitação foi negada, eu entrarei na via judicial através deste remédio constitucional, chamado habeas data. Então, se eu quero conhecer uma informação a meu respeito em um órgão público, ou eu quero retificar um dado, e esse meu querer está sendo negado pela via administrativa, neste caso aí, eu poderei ingressar com o habeas data, com esse instrumento, com esse remédio constitucional chamado habeas data. Ficou claro isso? Então, percebam que neste caso aí, nesta análise, seria a quarta exceção quanto à regra que você pode ir direto à justiça. Eu não digo que dentro da nossa legislação, pessoal, nós tenhamos somente essas quatro exceções. Eu estou colocando aqui quatro exceções importantes para que você, estudante, tenha esse acesso. Muitas vezes são exceções que são abordadas nas provas de concurso. Então, é importante você ter esse destaque, é importante você saber, ok? Não é em qualquer livro, inclusive, que você consegue encontrar todas essas quatro exceções. Em muitos livros você encontra duas exceções, em outros livros três. É mais complicado, às vezes, você achar as quatro exceções acerca, pessoal, relacionado aí à questão do acesso ao Poder Judiciário. Então, você pode ir diretamente ao Poder Judiciário, esta é a regra. E, excepcionalmente, você vai ter que fazer um pré-questionamento na via administrativa. Ficou claro, então? Seguindo essa ideia, pessoal, essa nossa análise, nós vimos, então, que você pode solicitar uma informação na via administrativa ou você pode fazer a solicitação dessa informação na via judicial. Você tem os dois direitos. Você pode questionar tanto na via administrativa quanto você pode fazer um questionamento na via judicial para ter esta informação. informação essa, que a gente está analisando aí dentro do princípio da publicidade. Então, o princípio da publicidade, então, que nós temos aí no artigo 37 da Constituição, ele é a regra, os atos deverão ser públicos, mas, como a gente viu, excepcionalmente, nós podemos ter o sigilo. Excepcionalmente, a gente pode fazer uma análise quanto ao sigilo. Ficou claro isso? Isso é importante. Nós temos mais um princípio a ser tratado do artigo 37. Nós temos o princípio da eficiência, tá? O princípio da eficiência que foi introduzido pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998, tá? Então, a Emenda Constitucional nº 19, ela traz a ideia do princípio da eficiência e vamos analisar um pouquinho agora o princípio da eficiência. Quanto ao princípio da eficiência, é importante a gente fazer a seguinte análise. Primeiro, por que foi introduzido? Logicamente, a eficiência, ela já existia dentro da administração pública. Como a premissa lógica da administração pública, você tem o princípio da eficiência administrativa. Logicamente, era a premissa lógica de você ter. Só que era tão importante você ter essa eficiência que veio a Emenda Constitucional nº 19, a Emenda da Reforma Administrativa, introduziu no texto constitucional o princípio da eficiência. E o que seria essa eficiência? Pessoal, nós passamos muito tempo quanto uma análise de administração pública. Por exemplo, no passado, você não podia usar o verso da página. Vamos lá, dar um pulo em regras de redação oficial, só para você ter ideia, tá? Sobre regras de redação oficial, para você poder analisar como é que é essa ideia da eficiência administrativa. Antes, você só podia usar um lado da página, você não podia usar o verso. Então, se você não podia usar o verso, imagina que você teria o dobro de gasto de papel. E o gasto de papel vai pela economia administrativa e vai também para uma questão ecológica, né? Então, você já tinha o dobro do gasto. Antes, os textos eram mais prolixos. O que é um texto prolixo? É um texto mais redundante. Então, o texto bom era aquele texto que você tinha várias páginas para explicar aquela ideia. A ideia atualmente não, atualmente se prima exatamente por ter uma objetividade, tá? Então, existe inclusive uma premissa básica dentro da ideia de redação oficial, que seria o quê? A concisão. Ou seja, você vai produzir um texto, e essa concisão não seria economia de pensamento, você vai produzir um texto mais objetivo, tá? Você vai tratar daquelas ideias com maior objetividade. Você hoje pode usar também o verso da página, isso vai trazer uma maior economia. Então, quando a gente fala em celeridade, o que é celeridade? É rapidez. Ao falar de celeridade, ou seja, ao falar de rapidez. E ao falar também, pessoal, de economia, a gente tem dois elementos básicos para falar do princípio da eficiência. Então, dois elementos básicos para tratar do princípio da eficiência, é a celeridade e também a economia, tá? Para análise, para produção de documentos oficiais, tá? Então, seria isso. Então, beleza. Com isso, a gente fecha os cinco princípios, o famoso LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Agora, a gente vai voltar ao princípio da publicidade, porque o nosso objetivo nessa aula é exatamente falar sobre a questão do acesso a informações, tá? Então, a gente volta aí ao princípio da publicidade e vai discutir as doenças desse princípio da publicidade. Voltando, então, àquela exceção que nós tratamos lá do artigo 5º, inciso 33 da Constituição. Vamos lá, então? Quanto ao artigo 5º, inciso 33 da Constituição, nós vimos que todo mundo tem direito a acesso a informações, salvo quando essas informações forem o quê? Imprescindíveis para a defesa do Estado, da sociedade e para a intimidade das pessoas. Reiterando, tá? Defesa do Estado, da sociedade e para a intimidade das pessoas. Eu tenho certeza que vocês têm ciência que existem documentos que são o quê? Que são classificados com determinado grau de sigilo, ok? Então, tem documentos que serão classificados com determinado grau de sigilo. Se esses documentos são classificados com determinado grau de sigilo, pessoal, porque seria imprescindível, então, manter a segurança da informação presente nesse documento. Analisando o seguinte, quando a gente fala que certas pessoas não vão poder ter acesso à informação, a gente não pode estender ao Poder Judiciário a dizer que o Poder Judiciário não poderia ter acesso a informações, ok? O Poder Judiciário poderia ter, sim, acesso a informações, até porque essas informações, elas poderão ser parte de um processo judicial. E se essas informações fazem parte de um processo judicial, por lógica, o juiz da causa, ele tem que ter acesso a essas informações. Aí você fala, Estevam, mas esse juiz da causa, então, e se ele der publicidade aos atos? Mas, cuidado, se o ato tem grau de sigilo, quer dizer, então, que esse sigilo vai estender ao juiz da causa. E, em regra, ele não vai poder dar publicidade aos atos ali dentro do processo, salvo, né, no contrário, ele vai poder responder também administrativamente, judicialmente, de todas as formas, ou penalmente, se for o caso, por ter dado o quê? Publicidade às informações presentes dentro daquele processo. Exemplo, quando você vê lá processo na vara de família, um exemplo, o pessoal guarda e outro tipo, a gente vai ver lá que está lá em segredo de justiça. Nós temos a ideia do segredo de justiça, nós temos a ideia do também do sob sigilo. São informações, então, pessoal, que as outras pessoas não poderão ter acesso, ok? Que não poderão ter acesso. Então, essa é a primeira ideia básica, tá? A ideia de quê? A ideia que nós temos aí do sigilo. Voltando, então, a essa ideia de sigilo, é importante saber, lógico, por lógica, tá, pessoal, que o Poder Judiciário, então, ele pode ter acesso a esses documentos chamados sigilosos, tá? O Poder Judiciário pode. Agora, também vai ter outras autoridades que poderão ter acesso, e a gente vai ver mais à frente, também, quem pode classificar documentos esses como sigilosos. Mas vamos aí para mais uma perguntinha, tá? Nós temos hoje três documentos que nós tratamos como sigilosos. Nós temos o documento ultra-secreto, tá? Nós temos o documento secreto e nós temos o documento que nós vamos chamar de reservado, ok? Ultra-secreto, secreto e o reservado. Agora, vamos analisar aí por quanto tempo esses documentos poderão ficar como, com esse grau de sigilo. Quando a gente fala esse grau de sigilo, quer dizer, então, que eles foram classificados por esse grau de sigilo. Então, ultra-secreto, ele vai ficar com multa secreto por 25 anos, tá? Então, o prazo dele ficar com multa secreto, o prazo é de 25 anos, tá? Outra coisa importante é quanto ao secreto. O secreto vai ficar como secreto por 15 anos. E o reservado vai ficar como reservado por 5 anos. Então, repetindo. Ultra-secreto, 25 anos. Secreto, 15 anos. Reservado, 5 anos, tá? Então, esses documentos aí, quando forem imprescindíveis para a segurança do Estado, da sociedade e para a intimidade das pessoas, eles poderão ter esse grau de sigilo. Eles poderão ser classificados por esse grau de sigilo. E sendo classificados como por esse grau de sigilo, nós teremos aí uma determinação. Que ele pode ser ficar como ultra-secreto, como secreto ou como reservado. Ultra-secreto, tá? Por 25 anos. Secreto, por 15 anos. E reservado, por 5 anos. Professor, onde que eu encontro esses prazos? Você vai encontrar na Lei de Acesso a Informações, tá? A Lei 12.527 de 2011. A Lei 12.527 de 2011, a Lei de Acesso a Informações, ela vai trazer estes dispositivos, ok? Ela vai trazer os dispositivos que vai tratar exatamente desse grau de sigilo. Então, a gente sempre estava falando aqui, em aulas anteriores, relacionado ao quê? Relacionado à questão da inteligência, não foi isso? Então, quando a gente está discutindo aqui, pessoal, exatamente essa questão de grau de sigilo, é lógico que nós temos um entrelaçamento disso exatamente com a inteligência. E por que existe esse grau? Vamos analisar? Percebam, um exemplo, a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, como órgão central do SISBIN, lembra o que é SISBIN, Sistema Brasileiro de Inteligência, será que a ABIN terá acesso a informações sigilosas? Por lógica, não só a ABIN, como todos os órgãos que integram o Sistema Brasileiro de Inteligência. Todos os órgãos que integram o Sistema Brasileiro de Inteligência, pessoal, eles terão também acesso a informações sigilosas. Se ele vai ter acesso a informações sigilosas, por lógica, eles vão ter que manter o sigilo dessas informações. Por isso que quando a gente fala sobre a questão da informação, do sigilo ser uma exceção, tem que ser exceção. Nós estamos no Estado democrático de direito. Se a gente coloca que o sigilo é regra, imagina que estado de exceção nós teríamos. Nós não podemos ter, então, pessoal, essa ideia de um estado de exceção em que as pessoas não sabem o que acontece. Na regra, é exatamente a publicidade. Por isso que a nossa Constituição da República, apesar de muitas vezes não ser aplicada na prática, pelos administradores públicos, pessoal, ela traz essa alusão, e ela é fantástica ao trazer essa alusão, quanto à regra da publicidade. Exemplo, quer fazer uma licitação, dê publicidade aos atos da licitação. A sociedade precisa saber. As coisas praticadas pela administração pública devem ser claras. Por isso que se questiona muito, tem muitas concepções diversas, quanto aos vários autores, quanto à ideia de publicidade. Porque tem autores que defendem ainda mais a ideia de que cada ato, a exceção ao sigilo, seja cada vez mais excepcional. E não regra, e não amplo. A publicidade, ela deve vigorar, a publicidade deve ser defendida. A questão do sigilo será sempre, sempre, sempre um rito de exceção. Porque se ela não for um rito de exceção, se a gente começar a mudar, pegar essa exceção, que é exatamente a ideia do sigilo, e transformar essa ideia do sigilo como regra, pessoal, a gente vai mudar a concepção do Estado. E isso é uma defesa dos doutrinadores. Isso não pode acontecer. A regra, então, sempre deverá ser a publicidade. E, por lógica, órgãos que trabalham com a inteligência no país, esses órgãos vão ter acesso a informações, que a gente fala de informações privilegiadas, informações essas que vão, porventura, pessoal, poder gerar um transtorno político muito grande. Então, essa análise que a gente faz aqui, por óbvio, é o quê? Verificar que a publicidade tem que ser a regra, porque a sociedade, ela é exatamente o destinatário imediato de todas essas informações. E como destinatário imediato, pessoal, ela tem que ter o acesso. Agora, logicamente, algumas informações podem trazer um dano à sociedade, se forem publicadas de forma rápida, de forma veemente. Então, neste caso, por isso, deve dar-se a exceção à publicidade e deve dar o sigilo. Daí que nós temos os documentos ultra-secretos, secretos e confidenciais. Desculpa, ultra-secretos, secretos e reservados. Percebam que, neste caso aí, eles têm prazo. Eles não podem ficar isso há de eterno. Eles vão ter o ultra-secreto, que seria o principal documento aí, pessoal, em questão de sigilo, ele vai ficar por 25 anos como ultra-secreto. O secreto ficará por 15 anos como secreto, tá? E o reservado, ele vai ficar por 5 anos como reservado, tá? Então, a gente tem essa análise aí e a gente tem que saber isso. Logicamente, existe a participação dos órgãos de inteligência. Isso é cabal, isso é uma coisa notória. E esses órgãos de inteligência, tá? Quando eles vão disseminar dentro da política nacional de inteligência, eles têm que manter exatamente o sigilo destas informações. Ok? Ficou claro, então? Então, seguindo aqui, pessoal. Quanto à ideia, exatamente, dessa publicidade, dessa exceção, a ideia de publicidade, eu destaquei bem isso para vocês, tá? Destaquei também que a Lei 9784 é a lei que regula o processo administrativo federal. E mesmo quando a gente fala de acesso a informações, que é regido pela Lei 12.527 de 2011, a Lei 9784, ela pode ser aplicada de forma subsidiária. Agora, tratando um pouco mais de forma específica da Lei 12.527 de 2011, a gente tem que fazer uma análise, porque ela é especial quanto à Lei de Processo Administrativo Federal. O que vai acontecer? Lá também tem uma análise. Por exemplo, se você faz um pedido de uma informação, segundo a Lei de Acesso a Informações, o departamento que vai fazer essa análise, ele regra que tem que te dar o acesso à informação. E se, porventura, ele nega esse acesso à informação, no prazo de 20 dias, ele vai ter que te dar um parecer o porquê que negou e também qual é o prazo que você vai poder ter acesso a essa informação. E aí você pode questionar, Estevam, e se for negado na via administrativa, ainda na via administrativa, eu tenho um órgão que eu posso recorrer? Você pode recorrer à Controladoria da União, Controladoria Geral da União, para poder ter acesso a essas informações, tá? Então, você pode discutir naquela autoridade administrativa, recorrer com base nos elementos da Lei 9784, na Lei de Processo Administrativo, e você também pode fazer um questionamento na Controladoria Geral da União, para poder ter acesso a essas informações. Então, perceba que na primeira análise, você vai no próprio órgão ou departamento que você quer ter acesso àquelas informações. E você pode fazer uma reconsideração, você pode fazer um recurso dentro do próprio órgão, como você também pode depois, e ainda na via administrativa, fazer um recurso à Controladoria Geral da União, para poder ter acesso a essas informações, ok? Se, porventura, você não conseguir acessar essas informações, como eu disse a vocês, no âmbito administrativo, seja ela no departamento, seja ela já indo à Autoridade Superior do próprio órgão, ou você indo à Controladoria Geral da União, como nós aprendemos, você pode agora questionar na via judicial. Não que você não pudesse questionar antes na via judicial, mas você sempre vai poder ter o quê? O Poder Judiciário, pessoal, para fazer análise. Logicamente, o Poder Judiciário vai fazer aquela análise contra a legalidade daquilo. E você vai poder impetrar o instrumento que nós falamos, o remédio constitucional chamado habeas data, ok? Você vai poder utilizar o remédio constitucional chamado habeas data exatamente para ter acesso a essas informações. Agora, em uma outra análise, se você faz acesso ou na via administrativa, ou você faz esse pedido na via judicial, pessoal, é certo que esta análise aí vai ter que ser analisada. Um exemplo, se, porventura, a via administrativa fizer as negativas, você pode recorrer ao Poder Judiciário. independentemente de poder fazer na via administrativa, você já poderia ter questionado no Poder Judiciário. Mas você tem vários instrumentos legais, o que eu quero deixar claro é isso, você tem vários instrumentos legais que fazem com que você tenha elementos para poder ter acesso a essas informações. Então, essas informações, se são imprescindíveis, logicamente você vai poder ter acesso. Agora, se você também tiver acesso e essa informação, porventura, pessoal, ela for sigilosa, você vai poder responder também se você passar essa informação adiante, vai se estender a você. Exemplo, quando a gente fala um exemplo em um processo em grau de sigilo, se a gente tem um processo em grau de sigilo, pessoal, nesse caso aí, um exemplo, o advogado que não seja o advogado com procuração dos autos, ele não vai ter acesso. Então, se ele chega lá, pessoal, lá no fórum para ter acesso ao processo, ele não vai estar. Por quê? A primeira pergunta que o escriturário lá vai estar a fazer para você é, olha, tem, você tem procuração dos autos? Por quê? O advogado em si, ele pode ter acesso aos processos. Agora, se tiver sob sigilo, pessoal, sob segredo de justiça, ele não vai ter acesso, tá? A não ser que ele tenha procuração, que seja o advogado na causa. Porque, neste caso, ele vai poder ter acesso. Caso contrário, ele não teria acesso a essas informações, ok? Então, é importante, então, a gente fazer essas análises e verificar quem é que vai poder ter esse acesso. E uma coisa importante também, tá? Quem é que declara ou quem é que não declara um determinado documento em grau de sigilo? Então, a gente tem que analisar, pessoal. Primeiro, como a gente já viu, os prazos de um documento ser considerado em grau de sigilo, ou seja, um documento sigiloso, ou seja, ultra secreto, secreto ou reservado, tá? As autoridades que vão poder analisar isso, autoridades também que poderão determinar o documento com aquele grau de sigilo, ok? Vamos, então, para mais uma pergunta. Quem pode determinar um documento como sigiloso? Beleza, a gente estava falando desses, todos esses instrumentos aí, tá? De sigilo, de ultra secreto, secreto e reservado. Agora, vamos tratar, se a pergunta é super pertinente, vamos tratar quem é que pode declarar. Um exemplo, ultra secreto. Presidente da República, vice-presidente da República são autoridades que podem determinar o documento como ultra secreto. Ministros de Estado e autoridades que tenham hierarquia igual de ministros de Estado poderão determinar o documento também como ultra secreto. Os comandantes das Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica, Exército, poderão determinar também o documento como ultra secreto, tá? E autoridades da carreira diplomática também vão poder determinar o documento como ultra secreto. Então, repetindo aqui, documento ultra secreto. Quem são as autoridades? Presidente e vice-presidente da República, ministros de Estado e autoridades que tenham a mesma hierarquia de ministros de Estado, tá? E nós temos os comandantes das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. E nós vamos ter também aqueles cargos de carreira diplomática, logicamente, assuntos relacionados aí à carreira diplomática. Essas seriam as autoridades que poderiam determinar como ultra secreto. Agora, quais seriam as autoridades que poderiam determinar como secreto? Vamos lá? As autoridades que poderiam determinar como secreto, pessoal, são as autoridades titulares das autarquias, autoridades titulares das fundações, as autoridades titulares das empresas públicas e as autoridades titulares das sociedades de economia mista. Então, quando a gente fala em documento secreto, a gente pensa em autoridades titulares de autarquias, autoridades titulares de fundações, autoridades titulares de empresas públicas e autoridades titulares de sociedade de economia mista. Estas autoridades poderão decretar o documento, declarar o documento como secreto. Lembrando que secreto, ele fica lá, pessoal, por 15 anos. O ultra secreto, ele fica lá por 25 anos. Agora, quem pode declarar um documento como reservado, ok? Vamos lá? Documento como reservado. Quanto ao documento como reservado, a gente pode ter um exemplo. Aqueles que exerçam função de comando, aqueles que exerçam função de direção, aqueles que exerçam função de chefia. Repetindo. Aqueles que exerçam função de comando, aqueles que exerçam função de direção, àqueles que exerçam função de chefia. Essas autoridades poderão determinar o documento como reservado. Logicamente, vai ter nuances relacionadas quem seria essa autoridade de direção, quem seria essa autoridade de comando, quem seria essa autoridade de chefia. Mas, de maneira geral, que é exatamente a nossa ideia, a nossa explanação aqui na nossa aula, de maneira geral, nós teríamos estas autoridades aí podendo declarar o documento como reservado, ok? Podendo declarar o documento como reservado. Ficou claro isso? Então, nós temos aí, respondendo o questionamento, nós temos aí as autoridades que podem declarar um documento com grau de sigilo. Então, se esse documento tem um grau de sigilo, ele está sendo o quê? classificado por um determinado grau de sigilo, ok? Então, dentro dessa determinação, pessoal, de grau de sigilo, essa análise aí é feita por determinadas autoridades, como nós acabamos de ver. E esse grau de sigilo, logicamente, ele está relacionado ao quê, pessoal? Ele está relacionado exatamente a uma exceção ao chamado princípio da publicidade administrativa. Voltando, novamente, lá no artigo 37 da Constituição, ele seria uma exceção, então, à ideia da publicidade administrativa. Uma exceção à publicidade administrativa. Agora, é importante que exista controle, exista controle quanto a isso. Sempre. Nós temos três poderes. Então, lógico que os três poderes, pessoal, eles têm que agir em harmonia. E esses poderes, eles vão ter o quê? Um controlando o outro. Lembre, quando a gente falou lá do Sistema Brasileiro de Inteligência, a gente viu que existe um órgão de controle do SISBIN, um órgão de controle externo do Sistema Brasileiro de Inteligência. Vocês lembram que órgão é este? Nós vimos que é o Congresso Nacional. Por meio de quem? Por intermédio de quem? Líderes da maioria e minoria do Senado e da Câmara e presidente das Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional de ambas as casas. Então, o Congresso Nacional, através destes, eles serão o quê? O órgão de controle externo da atividade de inteligência no Brasil. E o órgão do Sistema Brasileiro de Inteligência, que faz a comunicação entre o SISBIN, Sistema Brasileiro de Inteligência, e o órgão de controle externo da atividade de inteligência, quem é? A Agência Brasileira de Inteligência, que é o órgão central do Sistema Brasileiro de Inteligência. E por que eu estou falando isso? Estou falando isso por quê, pessoal? A gente está falando de documentos sensíveis. Nós estamos falando de informações sensíveis. Informações essas que têm certo grau de sigilo. Então, se nós temos informações sensíveis, se nós temos informações que têm certo grau de sigilo, por lógica, pessoal, tem que ter um controle maior. Seja ele, primeiro, feito, se é um ato do Poder Executivo, que seja ele controlado pelo Poder Legislativo. Por isso que muitas informações, o Poder Legislativo poderão fazer as chamadas CPIs, Comissões Parlamentares de Inquérito, exatamente para avaliar as condutas praticadas por autoridades públicas. E isso é importante. Isso é fundamental, tá? Esse controle que existe entre os poderes. E o outro prisma, você pode questionar lá no Poder Judiciário. E o outro prisma, você pode fazer um questionamento, tá? No Poder Judiciário. Então, o nosso objetivo exatamente é esse. O nosso objetivo, ao explanar nessa aula, falar sobre o acesso e informações, é isso. Então, só para a gente sintetizar e a gente ver o item abordado, nós vimos, então, que, em regra, todo mundo tem acesso a informações. Que a publicidade é a regra. Mas essa publicidade, ela não é absoluta. Essa publicidade, ela é relativa. Porque a própria Constituição Federal, ela dá essa exceção. Nós vimos, então, que por essa exceção, nós podemos ter documentos com grau de sigilo, que pode ser ultra-secreto, secreto ou reservado. Vimos também quais são as autoridades que podem declarar este grau de sigilo. E vimos também, por último, pessoal, também quais são os prazos dos determinados graus de sigilo. Ok? Então, nós fechamos aqui. Até mais. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então, mande um e-mail para a gente, a saberdireito.stf.just.br. Você também pode estudar pela internet, acessando o site da TV Justiça, que aparece aí na sua tela. Ficou com dúvidas sobre o assunto.